E aí galera, tudo bem? Aqui fala é o Igor! E aqui é o Cis e nós somos os Pandas! Então galera, já deixa o likezão aí, meta de mil likes! E gente, olha só o que a gente acabou encontrando aqui no chão! Baba! Eu tenho certeza que isso foi o babão! Cis e o babão acabou babando em nossa casa de novo! Olha, a gente já colocou ele em uma escola, as professoras já ensinaram a ele que não deve ficar babando, já ensinou bons modos a ele, mas parece que ele não toma jeito! Ele vive babando! Eu peguei essas babas, vou dar uma broca no babão hoje, tô cansado disso! Todo vídeo é a mesma coisa, Igor! Todo vídeo que a gente vai gravar, tá tudo cheio de baba! Sempre deixa tudo babado, olha só isso! Tudo babado! E galera, a gente vai mostrar pra vocês também, é uma coisa que vocês não ouviram ainda, a gente criou aqui uma passagem secreta! Sim galera, como estamos cansados que os vilões sempre vêm aqui em casa, sempre entram aqui em nossa casa e decidiram fazer uma passagem secreta! Sim, eles sempre entram por essa porta aqui! Sempre eles abrem essa porta aqui e invadem nosso quarto! Sempre! E a gente agora fez uma passagem secreta! Vamos lutar para a passagem secreta? Vamos ver vocês adivinham primeiro! Qual desses lugares vocês acham que é a passagem secreta? Onde será que vocês acham que está a passagem secreta? Comenta aí! Comenta! Pronto? Comentaram? Pronto! Agora posso revelar? Pode revelar, Igor, onde é a passagem secreta! A passagem secreta está atrás desse armário! Sim gente, atrás desse armário tem uma passagem secreta! Olha isso gente, abriu! Isso aqui, isso aqui! E lá está o nosso quarto, atrás dessa passagem secreta, né Igor? Sim! Parece que já tem alguém aqui! Já tem alguém aí? Fala, Vê! Deve ser o babão, com certeza! Que a babadeira estava bem aqui! Peraí, você falou sobre a passagem secreta? Não! Ele deve ter descoberto, Igor! Acho que ele ficou bisbiotando! Com certeza! Que ele vai ficar brincando! Vamos lá! Olha esse babão! Dito e certo! Dito e certo! Olha isso! Está jogando! Ah, não acredito nisso! E o que ele está jogando? O Fortnite ainda! Homem de ferro! Com a skin do Homem de Ferro! Nossa! Ah não, o babão é muito cara de pau mesmo! Comer ele não quer, né Igor? Comer ele... Eu não vejo o babão comer! Eu não vejo o babão comer! Eu não vejo o babão fazer um exercício! Eu não vejo o babão estudar! Não vejo o babão fazer nada! Só o que? Jogar e dormir só! Só jogar e dormir! Só nos dá trabalho! Doe de cabeça! Vamos lá! Falar com ele! Ô babão! Você acha isso certo? Babão! Olha o que a gente está fazendo aqui! Jogando Fortnite e babão! Fortnite e babão! Hora dessa da manhã! Cadê aquele livro de bons modos que eu lhe dei? Tem uns livros lá que ensinava tudo! Que não deve ficar sujando o chão! Babando a casa! Barreu a casa! Tem uma bação para você barrer aqui! Ele acha que aqui é um hotel, Igor! Ele acha que está hospedado! Ele não faz nada! Ele não varra a casa! Não ajuda em nada! Não ajuda em nada! Vou acender a luz aqui! Ele não deixa tudo apagado ainda! Meu Deus! Meu Deus do céu! Babão! Rapaz! Esse babão só dá trabalho! Ele não mata ninguém ainda! Zero kills aqui! Não sabe nem jogar ainda! O jogo começou agora! Será? Eu acho que é! Olha isso! Muito ruim! Ele ainda por cima no Fortnite! Pegando as armas! Pegando as armas! Olha isso! Gente! Sem acreditar! Babão jogando Fortnite! Que coisa do Homem de Ferro! Mas por enquanto eu vou deixar essa porta aqui fechada! A passagem secreta! Porque eu tenho certeza que agora nenhum vilão vai descobrir essa passagem secreta! E hoje a gente está livre! Com certeza! Vocês olhem! E é bem fechado! Não dá para perceber! É bem fechado! Não dá para perceber! Nunca vão saber que é uma passagem secreta! Então ele vai ficar livre deles agora! Vamos fazer o seguinte! Vamos todo mundo para a cozinha! Vamos comer alguma coisa! E daqui a pouco a gente volta! Rapaz! Vamos babão! Vamos lá! Depois você joga! Deixa o boneca esconder em algum lugar! Vamos para ali! Igual ali também passa! Esqueci! Vamos! Vamos babão! Vamos gente! Vamos! Ai! Vamos embora via cada vez! Já lavei os pratos Já comemos E agora vamos pro quarto Agora você pode dormir Vamos lá Dormir não Bota ele pra fazer uns exercícios Tem lá uns pezinhos pra ele fazer o exercício Vai acabar de comer Então é bom Já faz digestão Já Já perde as calorias que ganhou ali agora O bom é que já fez aquela passagem secreta Tenho certeza que nenhum bicho vai conseguir invadir a casa hoje Sítio Foi Hoje ali Hã? Como assim? Mas o que é isso mesmo? Eu não acredito o que eles estão fazendo Eles estão Debaixo da nossa cama Tem um lençol ali Eles estão colocando uns travesseiros também Eles estão colocando aqui ali O que será que eles estão preparando? Acho que eles vão entrar ali de baixo Eles vão entrar em baixo da cama Eles estão dormindo em baixo da cama Hã? Eles estão pro lado Eles estão pra onde entrar? Como assim? Mas meu Deus Olha ele se pega ali entrando Eu tô vendo o Rocha Ele procurou o modo mais complicado De entrar na cama de baixo Ele é mais burro Ele entra no modo mais difícil Ele vem de entrar pra ali Ele entra pra aquele lado ali Se espremendo Eu não entendi nada Eu vou tentar Silêncio Silêncio Gente Caraca Meu Deus Eu não acredito nesse tempo Esse tempo todo Eles estavam dormindo debaixo da cama Esse tempo todo Tem ver medo ali também Ah não Eu não acredito nisso Vem pra cá Vem pra cá Gente Será que eles estavam preparando uma armadeira aí? Como assim? Mas faltou um do um A Rosa foi embora Porque não tem espaço pra ela ali debaixo Esse tempo todo Eles estavam Querendo preparar uma armadilha Pra nos pegar Pra nos capturar Vamos pegar Vamos Cadê aquelas mãozinhas Que fizeram aqueles barulhinhos? Pegar Acho que ele ia voltar Pra espantar os bichos Tô sem acreditar Eles estavam dormindo aqui debaixo Daquele tempo todo Oxe o vermelho, gente Ali embaixo Eles não podem descobrir Que a gente Que a gente achou eles Olha o Igor Achei Tirou, pronto Vai, faça o barulho Vai, barulho Vai, barulho Se vim dele Vai Vai, barulho 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 Vai, vai, pronto Espantou um Isso, isso, isso Conseguiu Pronto, falta no outro Tá aqui ainda Esse daqui parece que não acorda O X aqui tá dormindo mais ainda Desculpa, desculpa Vai, barulho Vai, barulho Vai, barulho Vai, barulho Ai, tem Vigo É porque o roxo Ele gosta de ficar no lugar escuro mesmo Mas ele vive no duto Ai, ali tá tudo claro Sim, e agora? E agora como que ele vai sair daí? Espera aí que uma feia Sai Ele não gosta de luz Ele tá morto ali dentro Sério? Tá, Vigo Deve ter desmaiado só Acho que o barulho Desmaiou Deixa ele desmaiado então Não, tem que tirar essa coisa feia daí Não, mas ele não vai conseguir Ele não gosta de luz Ele é muito pesado Mas ele não vai conseguir tirar ele Então bora lá Galera, deixa os comentários Que vocês acham que ele pode fazer pra tirar ele Deixa eu tentar levantar aqui Acho que ele desmaiou com barulho Eu ouvi esse comentário? Olha isso, gente Como é que tá o roxo? Oxi, ele não parece que tá vivo não Veja aí o babão Você consegue pegar ele? Olha isso, gente Será que ele desmaiou com barulho? Deu cutucado nele Cutuca ele Eita, cara O babão tá conseguindo Vai Olha isso O babão tá conseguindo, gente Vixe, parece uma Aquelas baleias horta Olha isso Ele é muito pesado Olha isso Vamos fazer o seguinte, galera O que é isso? Não acorda de nenhum Não mexe em nenhum Gerego, esmaio, esmaio Gente, você faz o seguinte Deixa o like aí Mas é de mil likes A gente vai tirar o roxo daqui E depois conta pra vocês O que aconteceu lá nos stories do canal Então se inscreve no canal Pra saber o que aconteceu É isso então Até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Tchau